Minhas bandeiras são Santa Catarina, as pessoas, os nossos catarinheiros. Eu sou o deputado Von Ney Weber, deputado de segundo mandato, aonde defendemos várias bandeiras, na verdade. Uma vez que me identifico mais com a indústria, com a agricultura, turismo e infraestrutura, mas principalmente a nossa saúde. Pessoas com saúde produzem. Todas as que eu falei anteriormente é o que desenvolve a nossa economia, é o que gera emprego, renda, qualidade de vida, oportuniza um Estado muito fortalecido, que é o nosso Estado de Santa Catarina. E para conhecer melhor o nosso trabalho, nos siga nas redes sociais. Valeu?